Bem-vindo ao terceiro ano. Olá, turminha. Olha nós aqui outra vez. Bem, pessoal, hoje nós temos na nossa aula de ética e cidadania, assim como a gente fez na matéria na disciplina de língua portuguesa, nós iremos dar aqui no nosso primeiro momento de videoaula uma correção das tarefas que foram passadas para casa, ok? Então, a nossa correção das páginas 34, 35 e 37, nós vamos realizá-las aqui. Eu aqui da telinha e você aí de casa, junto aí com a mamãe, nesse momento, né? Vamos lá corrigir a tarefinha para ver se vocês fizeram aí de acordo com a proposta das questões, ok? Então, vamos lá. Gente, na nossa primeira questão aqui, nós tínhamos o seguinte. Use as carinhas para representar. Então, o que vocês iam fazer? Uma carinha de ação positiva, feliz, e uma carinha de ação negativa, ok? Então, vamos lá. De acordo com o nosso conteúdo dado, né? A gente vai dizer se a carinha é legal ou se a carinha não é legal. Então, vamos lá. Na liberação de produtos químicos na água e no ar. Isso é correto? Não, não é correto, tá? A carinha é triste. É orientação dos moradores para a plantação de árvores em frente de suas casas e a proteção de rios. Isso tá certo? Muito certo, né, galera? Primeiro, ocupação de áreas de preservação ambiental, gerando crescimento desordenado e destruição da natureza. Tá certo isso, gente? Não, não tá certo. Liberação dos resíduos industriais em locais apropriados. Sim, o que é isso, Diana? É o lixo, né? O lixo das indústrias depositado em locais que realmente é para ser colocado. Então, isso tá certo. Separação de papel de bala, chiclete, palito de picolé na lixeira. Tá certo, gente? Muito certo. Bom, pessoal, na segunda questão eu tenho a seguinte, vocês iriam usar nesses espaços aqui, né, nesses dois quadradinhos, a seguinte, da seguinte forma. De um lado, a natureza bem cuidada e do outro, uma agressão ao meio ambiente. Então, o que é que eu espero de vocês nesse momento? Que nessa primeira, nesse primeiro quadrinho aqui, vocês iriam desenhar uma natureza linda, com árvores cheias de frutas, com pessoas embaixo, se agraciando da natureza. No segundo retângulozinho, né, no segundo quadrinho, vocês irão desenhar aí alguma forma de agredir o meio ambiente. Pode ser um ambiente cheio de lixo, pode ser um rio poluído, enfim. É a criatividade de vocês nesse momento, ok? Então, eu espero que dessa questão tenha saído aí um belo desenho, tá? E nela, gente, vocês iriam escrever em cada uma delas, a sugestão, né, das questões. É que vocês escrevam uma mensagem sobre a importância da conservação desse meio ambiente. Ok? Então, vocês poderiam escrever a seguinte mensagem. Devemos preservar o meio ambiente porque nós precisamos dele para a nossa sobrevivência. Ou então, vamos preservar o meio ambiente, pois ele nos oferece. Aí vocês dizem o que o meio ambiente oferece. Sombra, água, ar puro, enfim, né? Um ambiente saudável para a gente passear, tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Na terceira questão, a proposta é o seguinte. Nos quadros a seguir, vocês iam colar de revistas ou jornais em que o meio ambiente está sendo bem cuidado. E no outro, onde ele está sendo agredido. É quase a mesma proposta da segunda questão. Se vocês não conseguiram, tá, crianças, uma figura para colar, não se preocupem. Podem desenhar novamente, ok? Então, pronto. Essa foi a nossa tarefa de correção, né? Essa foi a nossa tarefa que foi para casa. O que vocês fizeram aí com a mamãe. E nós temos a página 37. Nas placas a seguir, crie frases sobre cuidados com o meio ambiente. Observe os lugares, tá, gente? Seja criativo. No primeiro, na primeira figura, eu tenho aqui uma praia, né, gente? Lotada aqui uma praia, lotada de pessoas. O que vocês acham nesse negócio todo, nessa figura aqui, nesse acontecimento? O que vocês acham que pode ocorrer aí? O que vocês acham aí? As pessoas provavelmente vão para suas casas e vão deixar o lixo. Então, qual é a frase que você iria colocar aí nesse quadrinho para que as pessoas tenham consciência e tomem cuidado com esse lugar? Então, eu espero que vocês tenham sido bem criativos nesse momento. Na segunda imagem, eu tenho aqui uma natureza bem cuidada. Uma natureza com árvores, né? Então, uma frase para que isso seja mantido, né? Para que seja bem cuidado nessa natureza. Na quinta questão, o piquenique é uma forma maravilhosa de aproveitar a natureza e encontrar-se com a família ou amigos. Observe os dois quadros e responda em seguida. Vocês vão observar o primeiro quadro e vão falar, né? O que vocês acham que está acontecendo aí no segundo quadrinho. Foi o que houve nesse segundo quadrinho aí, né? Olha, a questão está dizendo que o piquenique é uma forma maravilhosa de aproveitar a natureza e encontrar-se com a família. Então, vocês vão observar aqui o que foi que ocorreu, né? O que está acontecendo no primeiro, o que foi que ocorreu aqui no segundo quadrinho. O que o segundo quadro representa? Está correto, gente? Não, não está correto. Por quê? O que vocês acham que houve? Eu acredito que as pessoas fizeram o piquenique, foram embora e deixaram o lixo. Está correto? Não, não está correto. Porque eles não cuidaram do lugar onde eles mesmo desfrutaram de um momento tão bacana, né? Então, a resposta seria não. E explique por que mais ou menos isso que a Tia Diana falou, tá bom? Na sexta questão, existe uma situação errada nos meios e ambientes que você frequenta? Se sim, você sabe como você resolveria, né? Se em algum local que você anda, existe algum ambiente, assim, que seja mal cuidado, que tem uma situação errada? Se sim, você diz que sim e vai falar aí como é que você resolveria essa situação. De repente, você está no local, a pessoa joga lixo no chão e aí, como é que você resolveria? Você ia lá, olha, não pode jogar lixo no chão, não, porque polui o meio ambiente. Nós precisamos do meio ambiente limpo para que a gente possa viver saudável. Ok, crianças? Bem, gente, chegamos ao final da nossa correção, né? E nós hoje vamos, lá na página 40, na página 40, tá? Nós vamos falar hoje sobre a natureza. Isso, sobre a natureza, que é essa figura aí que eu trago para vocês de uma coisa bacana e bela, tá? Gente, olha, a natureza é tão organizada, é tão perfeita nas cores, nos movimentos. Olha, eu vou até sair um pouquinho aqui para que vocês possam aí observar. Gente, olha, a natureza, ela é sábia, né? Ela é muito sábia, porque a natureza, ela está lá do mesmo jeito que Deus criou, né? As coisas, as cores, ninguém explica. Não foi o ser humano que foi lá e pintou, por exemplo, a árvore de verde. Não foi o ser humano que foi lá e colocou as montanhas, as rochas. Então, é uma ação natural da nossa natureza. Os seres humanos dependem dela para sobreviver. Não é, gente? Nós dependemos da natureza para a nossa sobrevivência. Então, é, mas só que a gente não cuida dela como deveríamos, e então a natureza se desequilibra. Por isso que ocorrem aí as catástrofes da natureza, porque é a nossa própria ação que faz com que a natureza tenha essa revolta, vamos dizer assim, né? Então, é assim, já que nós expressamos ela, vamos cuidar. Olha, olha aí a natureza de diversas formas, gente. É incrível como a natureza é, e é muito natural. Não foi nós que fomos lá e criamos dessa forma. Ela existe assim, porque ela é natural. Olha aí. Quando eu digo que ela é bela nas formas, nas cores, é disso que eu estou falando, ok? A natureza com os pássaros. Outra coisa, né, gente, que tem na nossa natureza são os animais, os pássaros, as árvores. Então, tudo isso precisa ser cuidado para que não venha a entrar em extinção, né? Olha, precisamos cuidar da natureza, pois precisamos delas e dos animais. Nós precisamos dos animais, né? Devemos ter cuidado para... Por que nós devemos ter cuidado? Ó, para preservar os animais, para que eles não entrem em extinção, para preservar as florestas, evitar as queimadas e o desmatamento. E o cuidado com a poluição, gente. Porque a poluição, ela traz danos, né, para a natureza e para nós, seres humanos, porque nós dependemos dela para sobreviver. Então, nós devemos ter todos esses cuidados. Olha, não esquecer. Preservar os animais, para que eles não entrem em extinção. Preservar as florestas, evitar as queimadas e o desmatamento. E cuidado com a poluição, né, no nosso meio ambiente. Ok? Olha, por que a gente deve ter cuidado com a poluição, gente? É uma coisa tão assim, né, que a gente fala tanto disso. Sempre a gente está falando sobre a poluição dos rios, a poluição das águas, dos mares. Então, é disso que a gente está falando, tá? Quando a gente fala cuidado com a poluição, é a poluição do nosso meio ambiente como um todo. Ok? Porque se não, se a gente não cuidar, olha o que acontece com o nosso planeta, né, gente? Com a Terra, né? Olha aí, ela pede socorro. Porque ela não vai aguentar mais de tanta coisa ruim acontecendo com ela. Ok? Então, galerinha, hoje foi isso a nossa aula, né? Foi a nossa correção e o nosso conteúdo sobre a natureza. Então, aí, espero que vocês realizem as atividades direitinho, usem o livro de vocês, façam leituras e se recorram aí também à ajuda da mamãe e do papai nesse momento, tá bom? A tia Diana aí dá uns super beijos e abraços virtual para todas vocês, com muito carinho. Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.